Salve galera, trazendo pra vocês aqui mais um desafio, inimigos não jogáveis mortos à distância Eu tô aqui no porto dos ladrões, a gente não é nem detectado aqui ó, desafio completo Você mata o primeiro, vem dar a volta na pedra aqui Volta lá que vai respawnar de novo o npc Usa o arco pra não ser detectado, não ter mais problema Pode ver que tá lá os dois Novamente Baixo do posto, batendo um papo Deixa o like, compartilha Se inscreve no canal, isso ajuda muito ao YouTube divulgar o trabalho da gente Valeu Tchau 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 Tchau